olá pessoal do bom dia beleza tudo bem com vocês é hoje estamos aqui um cenário novo com nova iluminação com um novo equipamento pra ficar cada vez mais interessante mais bonito pra vocês né então vamos começar o vídeo hoje eu vou falar sobre o melhor período pra você que está pensando em vir aqui na itália visitar vir tudo depende do que você quer ver né porque é bonito tanto no inverno quanto na primavera e quanto no verão o outono é aquele período assim meio luzco fusco né que eu não indicaria pra vocês virem aqui porque não tá nem calor nem frio e fica um tempo assim muito cinza né então é tirando o outono depende do que você quer ver se você nunca viu a neve e você quer vir aqui no inverno eu te aconselharia a vir entre janeiro e fevereiro que são os dois meses mais frios do ano aqui e aqui perto da onde eu moro né de turim tem muitos locais pra vocês esquiarem é cheio de montanhas aqui ao redor e vocês podem ver esse esporte aí pela primeira vez quem nunca fez quem nunca viu é é uma boa oportunidade de vocês virem no inverno para ver como é que é muito bonito agora tenham na mente que obviamente vocês vão ter que trazer é casacos apropriados esses casacos do brasil por mais quentes que sejam não são adequados para o inverno aqui da europa então vocês têm que saber de antemão vocês vão ter que comprar casacos adequados capoto de o boto são os nomes que se dá que se sejam aqui a esse tipo de casaco que é feito com pluma né que esquenta bastante então não tragam só aquele tipo de casaco mas eu tenho casaco de couro ele é bem quente ele é quente aí para o brasil de repente para o sul do brasil mas aqui para o inverno europeu ele não é adequado vocês têm que comprar realmente aquele casaco bem quente né tem algumas lojas especializadas no brasil nesse tipo é de casaco de vestuário próprio para o inverno mais rigoroso aqui da itália basta você procurar aí na sua cidade traga um casaco desse traga echarpe luvas é gorrinho da cabeça também de preferência de lã de paile esses tecidos bem quentes e grossos e pra você que é bem friorento que é muito friorento também existem tipos de colar até para homens que são adequados para você colocar embaixo do jeans embaixo da calça e fica bem quentinho meias de lã também que cheguem até o joelho aí se você for muito friorento é bom que você traga esse tipo de acessório de vestuário também se você não é muito friorento e não pretende pedir sobretudo para essas regiões de montanha né montanha alta tudo bem se estragam só o casaco mesmo echarpe gorro luvas porque o inverno aqui é bem rigoroso e você não consegue sair sem echarpe tá gente não é charminho não é nada disso aqui realmente você precisa se você pegar aí como eles dizem aqui um corpo de vento o pescoço fica duro eu já vi gente assim viu pescoço fica duro não consegue se mexer depois tem que tomar antibiótico já vi gente também que fica com o lado da da face paralisado porque pega aquele ar né frio volta ao normal depois mas olha aí você fica apavorado né aí já tem que no hospital tem que tomar remédio então muito cuidado aí tragam roupas adequadas mas o inverno também é bem legal assim pra quem nunca viu é muito interessante ver a neve pela primeira vez tentar esquiar e numa região de montanha como eu já mostrei aí em alguns blogs o natal por exemplo que nós passamos no vale da nossa nossa eu mostrei lá como é que é né então é lindo é muito bonito então para quem nunca teve essa experiência é legal mas traga a roupa adequada ok bem primavera a primavera aqui na itália não é como no brasil ela é mais fria do que a nossa primavera aí com certeza você tem que trazer um casaco aí sim de repente você pode trazer um casaco aí de couro um casaco assim é bem quentinho mas que até se usa no brasil tragam esses casacos que vocês vão estar bem também aqui roupa de manga comprida calça comprida porque ainda não faz calor e o período melhor a primavera começa dia 20 21 de março né mas é eu acho que o que é bem bonito assim abril e maio porque aí já está tudo muito florido a primavera que é linda por isso o clima melhora o sol aparece muito mais do que no inverno e depois as flores mas são todos os tipos de flores que vocês possam imaginar por todos os cantos da cidade é uma coisa maravilhosa lindo vocês aí tem brasileiros que já tiveram oportunidade de ir no sul do brasil nessa época de primavera é é mais ou menos assim né blumenau esses lugares assim do sul também tem essa característica de serem assim muito floridos e aqui é lindo você vê tulipa você ver rosa rosa desse tamanho enorme é lírios orquídeas tudo espalhado pela cidade fica tudo delicioso de lindo porque fica tudo muito colorido muito florido pra você que é alérgico meu amigo aí minha amiga traga um antistamínico porque tem gente que tem muita alergia eu aqui ó nesse período de primavera porque acontece que os pólen eu nunca tinha visto isso no brasil os pólen ficam pelo ar e você vê às vezes você sai na rua você vê aqueles pólen voando mas é muita quantidade mesmo e quem é alérgico quem tem tendência a ter alergia pode ficar incomodado pode dar uma coriza é ficar escorrendo nariz e sentir coceira na garganta então é bom que você traga aí um antistamínico ou compre aqui né mas tenha sempre na bolsa porque esses pólen aí são chatinhos viu eu sou alérgica eu sei né tem dias que eu fico mal quando eu saio na rua porque eles ficam voando no ar e aquilo provoca um pouco de alergia então minha gente assim abril maio é o melhor período para você você ver se você quer vir na primavera e ver essas belezas essas flores a cidade linda florida com sol então é o melhor período e quem quer vir no verão o verão na itália eu adoro gente eu adoro verão na itália porque é um verão intenso mas ao mesmo tempo a noite refresca então você não se sente sufocado como é no brasil pelo menos na minha cidade rio de janeiro que as temperaturas chegam a 42 graus com sensação às vezes de 48 aquela coisa sufocante né aqui não tem porque a noite refresca né e dependendo de onde você vai aqui na itália tem lugares que são mais quente lugares que são mais frescos roma é uma cidade muito quente o sul da itália é uma cidade muito quente as temperaturas chegam a 40 41 graus aqui em torino a média a média é 35 36 graus no verão no verão intenso e é muito gostoso porque você curte o verão é um verão quente como no brasil e tudo mas a noite lhe dá uma refrescada então você ó dá uma respirada vai fazer um passeio vai tomar um sorvete é uma delícia e o melhor período para você ver o verão aqui começa dia 21 de junho e se estende até final de agosto não até quando começa a primavera no brasil aqui começa o outono então é o fim do verão é mas se você quer curtir verão legal venha entre aí metade de junho até o fim de agosto você vai pegar um período muito gostoso né vai poder curtir praia é pegar um solzinho e dependendo da cidade para onde você vai também é um período principalmente o mês de agosto que todo mundo viaja né aqui na itália é férias é sinônimo de viagem ninguém tira férias e fica em casa como acontece no brasil não todo mundo vai viajar ou para outros lugares da itália ou para o exterior mas é um período assim de viagem sobretudo o mês de agosto muita gente tira férias em agosto e também tem muitos negócios lojas que tiram férias coletivas então você vai encontrar a cidade bem vazia dependendo sempre da cidade que você vai por exemplo roma tá sempre cheia é cheia de turista né é um dos pontos principais do turismo aqui da itália então mesmo nesse período você vai encontrar roma cheia mas aqui turi turim essas cidades assim vamos dizer menos turísticas você vai encontrar cidade bem vazia algumas lojas vão estar fechadas os negócios as supermercados menores não os grandões mas os menores as lojinhas elas fecham na hora do almoço e geralmente aqui agora nesse período é fecha entre uma hora e três e meia da tarde já no verão é um pouco mais longo esse período fecha meio dia e meia só reabre as quatro e e como eu disse antes vocês vão encontrar muitas lojas e negócios fechados então a cidade vai estar vazia com poucas pessoas e se você gosta de tranquilidade é o melhor momento para você relaxar ficar tranquilo né fazer os seus passeios aí por exemplo se você vier para turim turim é uma cidade que ela ela não é assim turística conhecida no mundo como uma cidade turística mas eu garanto para vocês que tem muita coisa para ver aqui de repente até mais do que milão que milão tem a fama da cidade da moda tem um duomo muito bonito que era a catedral principal de milão e tem aquele glamour da moda da maquiagem vocês vão ver muitas lojas e tal mas pontos turísticos mesmo torino tem mais então aqui vocês vão ver muitos museus tem muitos museus tem um museu do cinema que é super interessante né para você quer tirar férias em verão aqui europeu mas não está pensando em ir para a praia porque tanto você do brasil já é cheio de praia né praias maravilhosas que nós temos aí no brasil você vai para outro país e vem para praia você vai querer ver outras coisas né então se você escolher torino é tem museu do cinema que é super interessante toda a história desde que começou lá nos primórdios a história do cinema até os dias de hoje muito interessante tem um museu egípcio que é o segundo maior museu depois daquele de cairo tem o palácio real que também tem muita coisa interessante tem museu da república mas tem para todos os gostos museus aqui para todos os gostos e lugares também muito bonitos para vocês conhecerem vinícolas então no verão vocês podem vir para cá como vocês estariam no brasil as mesmas roupinhas leves tem muita gente bermudinha sainha blusa sem manga né agora traz um casaquinho levinho sabe aquele tipo de casaquinho levinho tipo 27 que você bota assim por cima de uma blusa traz um casaquinho aqui que você vai tá ó preparada porque aqui é quente sim e de noite às vezes refresca de repente quando chega uma frente fria temperatura cai um pouco então é bom você trazer um casaquinho né mas aí não precisa mais trazer aqueles casacões pesadíssimos os que a gente usa aí no brasil no rio de janeiro no nordeste uma coisa bem levinha vocês já vão estar preparados aqui para o verão ok então é só decidir aí o período que vocês querem ver dependendo daquilo que vocês querem ver esses são os meses melhores para vocês virem aqui na itália e curtir o país da botinha se vocês gostaram desse vídeo deixa uma curtidinha aí para mim para ajudar na divulgação do canal convide o povo para conhecer o bom dia beleza me sigam aqui no instagram e eu espero por vocês no próximo vídeo fiquem com deus até a próxima